Pessoal, vamos analisar esse lance aqui, que é o gol do mercado, que foi anulado no jogo Fluminense. Inter seria um gol do Internacional, que foi anulado, porque a bola pega no braço dele quando ele cabecer. Tô mostrando pra vocês aqui que pega no braço dele, e isso não tem dúvida. Mas qual que é a polêmica? Tem várias reclamações aí que a bola teria pego na mão do André, quando o André sobe antes. Então teria que ter sido marcado o pênalti para o Internacional. Mas não tem toque, gente. Não tem toque. Por que que tão reclamando de toque? Primeiro olhem aqui. Vou voltar. Mais um pouco aqui. Deixa eu ir nessa outra imagem aqui, que ela tá melhor, que ela tem mais sequência. Olhem só, a bola tá vindo. O jogador sobe aqui, o André. A bola tá passando. Vocês tão vendo algum toque no braço dele? Até agora eu não vi. A bola vai passando, passa por ele. O mercado cabeceia, acerta o próprio braço, e a bola vai pro gol. Em algum momento aqui vocês viram a bola bater no braço do André? Eu não vejo. Vou mostrar novamente. Olhem só. Gente, eu não vejo. Não vejo. Sinceramente, eu não consigo enxergar. Rodei esse lance várias vezes. Olhei outros ângulos desse lance aqui também. O único que confunde, que é o que o presidente do Inter deve ter olhado, que ele tá reclamando aí que foi pênalti, tá chorando igual o presidente do América, sem fundamento. Porque quando o cara reclama sem fundamento, é choradeira. Tem vários meios do cara procurar o vídeo, olhar com certeza. Não, ele quer vir passar vergonha. Igual o presidente do América fez. Foi um papelão que aquele cara fez. Reclamar principalmente da expulsão do Maidano. Aí o cara vem falar que isso aqui foi pênalti. Ô meu, faz favor, né? Busca um videozinho na internet. O que ele viu, gente, que ele tá reclamando? Vou mostrar pra vocês. Ele viu esse vídeo aqui, ó. Da câmera de trás. Que dá a impressão que a bola bate no braço do André. Mas não tem toque nenhum. Olhem só, vou passar devagarzinho. Olhem aqui, ó. Podem ver como o braço do André tá bem abaixo. Olha aqui como o braço dele tá bem abaixo. E aí vem o mercado e cabeceia no próprio braço. Dá pra ver. Será que o presidente do Inter vai reclamar que a bola também não pegou no braço do mercado? Pela choradeira que ele tá, não duvido não. Aqui, pessoal, eu tirei print dos dois lances no exato momento, de acordo com cada câmera. Olhem a câmera de frente, que está bem mais nítido, que não tem toque no braço do André. E olhem a câmera de trás, que dá a falsa sensação que a bola bate no braço. A da esquerda mostra nitidamente que não existe toque no braço. Então, eu acredito assim, que quando o cara vai reclamar, principalmente um presidente de clube, de um clube do tamanho do Inter, primeiro olha todos os vídeos, pra depois vim passar vergonha. Não faz igual o presidente do América fez, não. O América é bem menor que o Inter. É, mas é um time razoavelmente grande, tá sempre na Série A. Não fica passando vergonha assim, não, é feio. Não tem toque nenhum na mão aqui. O gol foi bem anulado, não existe pênalti nessa jogada. O Inter foi incompetente. Jogou o segundo tempo inteiro, com jogador a mais, e não conseguiu ganhar o jogo. O Inter.